Jean na cobrança para fazer o cruzamento ali de bola, escanteio lá pela direita, Jean cobrou, botou dentro da grande arma, testada, por gol! Gol! Delby! Para o Penedense! Com 50 segundos de bola rolando! Um escanteio cobrado, Demir subiu de cabeça, o goleiro ainda tocou na bola, bateu lá do travessão e entrou! Primeiro gol do jogo, 1 a 0 para o Penedense! Agora, Penedense 1, 0 para o CRB, deu o B de cabeça, botou lá dentro, Pedro! Começa com uma jogada errada, eu nunca vi uma jogada infantil como o Rodrigo Dantes tentou sair. Quer dizer, com menos de um segundo já errou o passe. E aí, a jogada seguiu até chegar o escanteio. Agora, a cabeçada foi fulminante, o goleiro não teve culpa, embora tenha ido na bola, não teve culpa. 50 segundos, 1 a 0 já. É aquilo que eu disse, não via nada fácil aí para o CRB. Passa o Gabriel, recebe lá pela esquerda, invadiu, girou no meio, vai bater para o gol! Gol, Giovani! Gol! Aos 26 deste primeiro tempo, checa o gol de empate, o clube de recatas Brasil, numa pancada do Giovani, goleiro Tiago do Vilni, por onde ela passou. Empata o CRB, Giovani, Pedro! É, aquilo que eu ia dizer, ele vai tirar o Rodrigo Dantas, que não está bem na partida, e parece que o Thiago Magabá que está entrando. O Jackson está a cobra, e o Gatinho recebe. Ali pela direita o Roger? Se mandou, passou, cruzou, botou dentro da grande área. De Guaragão, cortou errado, vai sobrar ali pelo meio, é para o jogador que é o Jackson, ganhou, invadiu a grande área, perna esquerda, pode marcar, bateu! Coloca a bola testada para o gol! Gol! Do Penedense! 41, 2 a 1 para a equipe do Penedense! Não foi só o Diego Aragão, foi toda a defensiva do CRB, parecia que eles queriam que o Penedense fizesse o gol. Um tentava tirar, chutava a bola para cima, isso não existe, alguma coisa está errada aí no CRB. Se manda, abriu aqui na esquerda com o Wanderlei, Wanderlei sozinho, vai invadir a grande área, puxou, já botou dentro da grande área, cortou a zaga da equipe do Penedense. Dunga! Estica uma comprida na esquerda com o Jackson. Passou, fintou, vem trazendo ali pelo meio, já tocou na direção do Canu, perna esquerda, bateu, sobrou para o Jackson, vai marcar, bateu, entrou! GOOOOOOOL! Do Penedense! O Jackson dominou, fez o que quis com a zaga do CRB, tocou para o Canu, recebeu de volta, invadiu a área de perna esquerda, bateu, a bola ainda tocou no goleiro, foi para o fundo do gol, com 12 deste segundo tempo, 3, Penedense, 1 CRB, Pedro de Grande e o Paulo Comelli lá, parado, parado. Vai embora o Paulo Comelli ou fica? Com as mudanças que ele fez, com a escalação que ele fez, é de quem está pedindo para ir embora, agora depende da diretoria, mas ele não vai ter mais clima para trabalhar no CRB. Eu sou o Rodrigo Miracle, que é mais o độngamento que ele fez, com a escalação 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 que ele fez, com o Cobra Cariano, fazendo tre looks, tem que o mood, do Mackay do意 le Brexit! Obrigado.